Essa é uma sobremesa fácil e rápido, sim, e você pode fazer de uma forma natural e saudável, que não tem substâncias que vai agredir a tua saúde. Bem, gente, para quem não é alérgico, né, como eu, assim, em relação ao abacaxi, eu vou preparar essa de abacaxi, fica muito saborosa. Eu uso aqui meia xícara de açúcar, estou usando a demerara, mais meia xícara de água e vou colocar para cozinhar, já cortado em cubinhos. E aqui com as cascas, eu lavei bem com a escova, ali, depois de deixar de molho no bicarbonato, aí eu tiro a casca toda, coloco água e uns pedacinhos de gengibre e deixo na geladeira, até o outro dia. E é ótimo para a saúde, para o estômago, e às vezes eu bato no outro dia e faço suco, com o hortelãzinho, fica uma delícia, vocês gostam? E aqui, gente, a sobremesa, vamos lá. Aqui, depois que cozinhou, já durante, assim, uns 10 minutinhos, gente, é rápido, tá? Aí eu já separo ali a fruta e nessa calda, eu vou preparar agora um creme bem gostoso. Eu vou usar aqui o leite condensado, sem lactose, que está aqui no canal, tá? Eu gosto muito desse leite, porque depois que eu tive covid, gente, começou a me atacar a vez em quando a sinusite voltou, praticamente quase um ano sem ter, né? Enfim, e aí eu já prefiro esse sem lactose, que eu preparo, creme de leite, né? Quantidades, 200 gramas de creme de leite também tem aqui no canal, para você fazer sem lactose, e 300 gramas de leite condensado. E aí eu misturei tudo aqui, os três, tá? O leite condensado, o creme de leite, se você usa normal, é só colocar uma caixinha de cada. E aqui, amores, eu vou colocar, tipo, cinco colheres de amido de milho, tá bom? Bem cheia, que aí deu essa xícara ali, né? E aí mistura tudo aqui, eu vou querer ele bem firmezinho. Se você quiser ele mais como creme, mas mesmo depois de gelado, aí você coloca só três colheres de amido de milho, tá? Que é a famosa maisena. Aqui eu coloquei 200 ml de água, né? No mesmo copo que eu tinha colocado aqui, né? E coloquei ali dentro, para a gente levar ao fogo agora e fazer aquele creme. Ó, gente, então levei ao fogo, fui mexendo, mexendo, até fazer esse mingau, tá? Esse mingau tem que ficar bem grosso mesmo, assim. Eu gosto assim, gente, tá? Mas, como eu falei, né? Para você fazer o creme, você pode usar só três colheres de amido de milho. Pode usar fécula de batata também, fica muito bom para quem é intolerante à lactose, né? E aí, depois, ó, você passa a camada ali embaixo. Aí, esse abacaxi, você já coloca por cima, né? Você querendo deixar mais calda, você pode colocar com a calda, tá? Eu prefiro assim, só a frutinha mesmo. Porque o gosto aqui do creme já está todo de abacaxi, devido a usar a calda para fazer, né? A calda ali do abacaxi que eu cozinhei. Aí, eu fiz esse creme, então, ficou sabor, ficou gosto ali, tudo ali naquela massa ali. Fica muito saborosa, gente. Fica uma delícia. Aí, ó, só espalhar aqui, eu botei bastante no meio. Se for um abacaxi maior ou melhor, esse aí era um médio, né? Mas, se for o maior, fica bem melhor, assim, ficar com bem mais abacaxi, tá? E aí, pronto, leva à geladeira e deixa lá por meia hora. Eu deixo durante umas duas, três horas. Porque quando eu faço a sobremesa, eu faço logo depois do almoço. Aí, eu sirvo lá por umas três, quatro horas da tarde, né? Olha só, aí fica assim, gente. Olha, muito saboroso, fica uma delícia. Muito gostoso mesmo. Façam, vocês vão amar. E vocês podem fazer de uma forma saudável, sem glúteos, sem lactose, tá bom? E é isso, meus amores. Se gostou, compartilha. Beijão e até a próxima.